Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes enfrentará novos desafios em Las Vegas, após decepção em Interlagos. A Mercedes enfrenta uma semana desafiadora, após o final de semana desastroso para a equipe no GP de São Paulo de Fórmula 1. O desgaste excessivo e o oitavo lugar de Lewis Hamilton deixaram a equipe em uma posição complicada, com a incerteza se tornando a palavra-chave, enquanto se preparam para o GP de Las Vegas. Para a Mercedes, o circuito de Interlagos foi um revés significativo, resultando em uma falta de compreensão sobre os problemas enfrentados. Agora, indo para Las Vegas, a equipe se depara com um cenário completamente novo. Ricardo Musconi, chefe de performance de pista da Mercedes, destacou os desafios únicos que o circuito e as condições climáticas devem apresentar. É um jogo totalmente novo. Tentamos reunir o máximo de informações, assim como tenho certeza de que todas as outras equipes tentaram. Temos modelos da pista no simulador, coletamos outras informações e imagens do asfalto, entre outras coisas. O clima também vai desempenhar um grande papel. É bastante frio nesta época do ano em Vegas, especialmente nas sessões que ocorrem por volta da meia-noite, disse Ricardo Musconi, durante a reunião de análise da equipe Mercedes. O desafio adicional em Las Vegas é a escolha dos pneus mais macios pela Pirelli, adicionando uma camada extra de complexidade ao problema. Com todas as equipes se aventurando no desconhecido, dado a falta de dados anteriores, a preparação da Mercedes precisa abranger uma variedade de dimensões e aspectos, indo além do que é usual para outras pistas. A próxima etapa da Fórmula 1 será no circuito de rua de Las Vegas, nos Estados Unidos, domingo 19 de novembro às 3 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!